Música Começa agora, Minas Urgente, boa tarde Gui Olá, boa tarde pra você, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão E hoje nós estamos chegando de casa nova, de cara nova Estamos chegando com um novo layout pra você Mas com a mesma qualidade da notícia, com o DNA da notícia da Band Estamos entrando na nossa casa nova e eu convido você pra entrar comigo a partir de agora Aqui na nova casa do Minas Urgente Essa aqui é a nossa redação, pra todo mundo aí trabalhando Todo mundo já preparou o programa de hoje, esse programa que estreia um layout novo Esse programa que estreia um cenário novo Mais um grande investimento do Grupo Bandeirantes de televisão Nós vamos levar também essa notícia com qualidade de imagem Com novos equipamentos, um grande investimento É por isso que eu convido você pra entrar no novo estúdio aqui do Minas Urgente A partir de agora você vai conferir a cara da nossa casa nova Você vai conferir o nosso novo cenário Este é o cenário do Minas Urgente Um abraço pra você, obrigado pelo carinho da sua audiência de sempre E nós estamos trazendo pra você agora um novo layout Uma nova imagem na sua televisão Com novos equipamentos, com tudo novo a partir de agora pra você Eu quero abraçar você de toda a região, quero abraçar você da região dos mais de 100 municípios Onde chega o sinal da Band Triângulo Mas antes eu tenho uma surpresa pra você Antes eu tenho uma surpresa pra você Porque esse é um investimento muito grande Pra gente simplesmente colocar no ar sem dizer nada Sem mostrar todos os detalhes Todo o caminho que nós percorremos pra chegar aqui hoje A vida é feita de sonhos Sonhos que movem o mundo e as pessoas Mas sonhar é pouco É preciso realizar E a Band, desde que planejou entrar aqui na nossa região Há três anos, tem investido pra conseguir levar até a sua casa a informação de qualidade Nós chegamos em mais de 100 municípios E os desafios são companheiros constantes da busca de nossas realizações Hoje a Band inaugura novas estruturas Ao longo dos últimos anos Muitos investimentos na expansão do nosso sinal No Triângulo Mineiro, no Pontal do Triângulo, no Alto Paranaíba No Noroeste de Minas Gerais, no Sul de Minas Gerais, no Centro-Oeste de Minas Gerais Investimentos em Uberaba, em Uberlândia Tudo isso você confere a partir de agora Todo esse caminho na reportagem da Aline Vicks Na tela da Band, roda! A vida é feita de sonhos Sonhamos em formar na faculdade Comprar uma casa Ter um filho Sonhos movem o mundo e as pessoas Mas sonhar é pouco É preciso correr atrás Os desafios são companheiros constantes na busca de nossas realizações Com a Band Triângulo também foi assim A emissora estreia hoje o primeiro programa na Casa Nova, aqui em Uberlândia O prédio que abriga a estrutura do jornalismo, programação e administração Tem três andares, equipamentos de ponta e profissionais qualificados Mas daqui a pouco a gente fala disso Agora vamos voltar na história da emissora que cresce a cada dia Adquirida em 2008 pelo grupo Bandeirantes de Comunicação A Band Triângulo ganhou nova fórmula e novo fôlego na região O prédio de Uberaba, totalmente reformado, ganhou novos estúdios, equipamentos e profissionais altamente qualificados A programação também ganhou corpo DNA, entrevista coletiva, notícias da redação, Band Cidade O último a estrear foi o Minas Urgente, era 25 de outubro de 2010 A frente do programa que prometia ser incansável na busca de soluções para os problemas da região O conceituado apresentador Gui Boaventura Jornalismo de verdades com credibilidade doa a quem doer O programa cresceu, a Band Triângulo cresceu também e em 2010 investiu mais em Uberlândia A terceira maior cidade do interior do Brasil foi escolhida para dividir com Uberaba A responsabilidade de levar a notícia imparcial, marca do grupo Bandeirantes a mais de 70 anos Para uma das regiões que mais crescem no país E hoje comemoramos mais uma conquista Foram seis meses de obras e investimentos É daqui, desse estúdio novinho, com equipamentos de última geração Que você, telespectador de Uberlândia, Uberaba e das outras 100 cidades de cobertura da Band Triângulo Acompanham a partir de hoje o novo Minas Urgente De casa nova, mas com a mesma credibilidade e responsabilidade de sempre Um jornalismo de verdades E por trás de toda essa estrutura são mais de 100 profissionais aqui e em Uberaba Produtores apurando os principais fatos da região E uma equipe competente de repórteres levando até você A notícia sempre com imparcialidade e responsabilidade Por detrás das câmeras, repórteres cinematográficos Dispostos a tudo por uma boa imagem E nas ilhas, editores ligados para levar até você o melhor conteúdo com clareza e competência A história da Band Triângulo em Uberlândia está só começando O futuro ainda reserva boas surpresas Novos investimentos virão Novos programas, novas caras Tudo com a credibilidade e o compromisso que fazem do grupo Bandeirantes de Comunicação Um dos mais importantes e respeitados do país Bom, e com muita honra Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios O prefeito de Uberlândia, Aldelmo Leão Que nos dá o prazer da sua visita hoje aqui Ele que, claro, sempre cobrou grandes investimentos do grupo Bandeirantes em Uberlândia E ele não poderia fazer diferente E é desta forma, é dando esta resposta, prefeito Que hoje o senhor está recebendo aqui todo esse novo investimento O senhor está recebendo aqui esse novo estúdio O senhor sempre foi produtor de boas notícias para essa cidade aqui Nós queremos fazer coro com o senhor a partir de agora Para ser condutores dessa boa notícia Em particular, você sabe que é um prazer muito grande receber o amigo aqui Você me emociona quando você vem participar comigo aqui no Minas Urgente Obrigado E a Bande está aí inteiramente à sua disposição a partir de agora com toda essa estrutura Eu queria cumprimentá-lo Cumprimentá-lo com o programa Minas Urgente Dar os parabéns pelo programa que você faz Para mais de 100 cidades do Triângulo E se você me permitir Agradecer o John Saad, nosso presidente da Bandeirante Que acreditou a nossa cidade O José do Alib e o Luiz Eduardo Foram as grandes locomotivas para que esse momento pudesse acontecer O reconhecimento da cidade de Uberlândia e de toda a região E dizer que a partir de agora teremos uma integração maior a partir de Uberlândia Com esse novo estúdio Eu estou muito feliz em nome do povo de Uberlândia Cumprimentar a todos vocês E desejar que Deus continue abençoando a cada um de nós Para que cada um de nós possa cumprir bem a missão que ele delegou na nossa vida Parabéns ao Grupo Bandeirante Prefeito, além de toda a honra que a gente tem de te receber aqui Te receber bem, com saúde Nós que junto com a população de Uberlândia Torcemos muito pela sua recuperação Prefeito que passou por uma cirurgia há poucos dias E nós acompanhamos ele em São Paulo Há 23 dias Exatamente 23 dias E recebê-lo hoje aqui E nós sabemos da sua importância para a cidade de Uberlândia Por isso que a gente fica até mais emocionado em estar com você E o prefeito bem, de saúde, pronto, já trabalhando na prefeitura de Uberlândia Logicamente recebemos aconselhamentos médicos Tenho dado expediente da prefeitura na par da manhã à tarde Tenho feito o repouso necessário E logicamente o momento exige Mas dizer para você que eu só tenho a cada minuto e a cada momento da minha vida Agradecer a Deus Por tudo que Ele fez na minha vida Por tudo que Ele significa na minha vida E tenho a certeza que significa na vida de todos nós Porque sem Deus nós não somos nada Então eu quero agradecer A confiança do povo de Uberlândia e da região As orações que foram feitas à minha pessoa, à minha família Agradecer a equipe médica que fez essa cirurgia em mim Enfim, agradecer a todos E dizer que estou determinado em continuar fazendo o melhor que eu possa fazer Pela nossa cidade, pela nossa região E tenho a certeza que vou trabalhar muito mais ainda depois deste momento Porque passa a ser mais uma vez devedor ao povo de Uberlândia Por tudo aquilo que Ele fez neste momento da minha vida Pelas orações que recebi Mais uma vez agradecer a Uberlândia e toda a região E dizer que este momento é ímpar Receber a nossa band com este novo estúdio Uberlândia Por isso eu estou aqui neste momento para abraçar vocês todos E toda a nossa região Em mais de 100 municípios Parabéns Bom, a gente tem até vontade de abusar um pouco da paciência do prefeito Mas nós não vamos fazer isso não O prefeito está se recuperando Ele não pode ficar nem muito tempo em pé ainda Ele está fazendo todo o esforço Trabalhando inclusive na prefeitura Já deu o expediente hoje pela manhã Eu quero te agradecer, viu prefeito? Já caminhei no Parque Sabial hoje Também, né? Às seis e meia da manhã Que bom, que bom E eu quero, em nome da Band E agradecer todo o apoio que nós recebemos E que esse grupo, que essa televisão recebeu aqui em Uberlândia E eu particularmente, o meu eterno agradecimento a você Pela sua amizade principalmente, que eu prezo muito Então eu fico muito grato pela sua visita Pelo seu esforço de estar aqui conosco hoje E parabéns pela transformação Porque eu estive aqui no começo Quando era um projeto esse local aqui Quero cumprimentar inclusive a equipe de São Paulo que aqui esteve Eu conheci um senhor de Campinas, me parece Da Band de São Paulo Que veio aqui para dar essa montagem toda Então eu posso dizer, porque eu vi aqui no início Essa grande transformação que foi feita aqui Parabéns pela capacidade técnica que vocês tiveram de promover isso tudo Parabéns a vocês Obrigado Só para encerrar, prefeito Tem nenhuma noticinha boa para Uberlândia esse ano? Ou as notícias vão acontecer durante o ano? Não, não, não Eu tenho a certeza que na próxima semana nós estamos anunciando Mais outro grande investimento para Uberlândia Vamos aguardar a semana que vem Eu aguardo Pode aguardar Eu aguardo Perfeito, muito obrigado Foi um prazer recebê-lo aqui Prazer é meu E tem uma coisa O senhor é um Midas O senhor veio aqui colocar a mão na estreia aqui Eu tenho certeza que isso aqui vai ser sucesso Isso vai colaborar com o sucesso da Band aqui no Triângulo E principalmente nesse nosso projeto Eu posso anunciar um investimento aqui agora? Um novo investimento? Vamos Este hoje É da Band É da Band Parabéns a vocês Obrigado, prefeito Eu que agradeço Grande abraço Um abraço Deus te acompanhe sempre e que te recupere o mais rápido possível E uma boa tarde a todos vocês Que Deus nos abençoe a todos nós Parabéns a vocês Obrigado ao prefeito Adelmo Muito obrigado ao prefeito Adelmo Obrigado pelo carinho da sua visita aqui no Minas do Jete Eu realmente fico muito honrado com a visita do Adelmo Eu vou falar dele aqui e eu vou ficar chovendo no molhado